e vamos lá vamos falar sobre shazam shazam fúria dos deuses conhecido também como shazam 2 vulgarmente não é como shazam 2 vamos assistir o trailer reagir e comentar com todos vocês se embora é um fato o o a como de costas Essa é uma das melhores cenas, né? Caraca, como tão bonitos, hein? Meu Deus, a Anabelle ali. Você viu que tem uma Anabelle, né? É, e o mago não morreu, né? Ó, Lucineu! E a nossa rainha. E ela tá nele. Você teve alguns, inclusive. É família. Podia tocar a música, né? Eu gostei disso daí, ó. Gostei dessa parte. Tá vendo? Putz! É legal, cara. É muito legal. Muito bom. Tá linda a merda. Levantar os drones ali. Tá linda. Tá linda. Mano, o trailer tá bom demais, brother. Então, você falou do CGI, né? Cara, eu acho que combina com a vibe zoeira do filme, esse CGI. Sabe qual é? De verdade, eu acho que combina. Esse aqui, ó. O Aerolites. Então, cara. Mas por isso, porque... Aerolites. Aerolites aqui, mano. O volume da Marvel. Cara, mas eu sei, olha só. Se o negócio não tá se levando a sério, você não fica tão impressionado nisso. Não pilha, né? Não pilha nisso, né? Você não sabe que isso... Cara, você sabe que isso não é no real, tá ligado? Então, eu acho que é tranquilo. E é isso, né? Os prédios tão se movimentando. Cara, é muito doutor estranho, né? Aquela parada do... Cara, já existe um super-herói de traje vermelho. Ele tá fazendo terapia, né? É, só que com pediatra. Não é pediatra. E, ó. E, gente, isso aqui... Não tem a cara do Ezra Miller, né? Eita, Ezra Miller. Tá ruim pra ti o negócio, hein? É a cena do Liga da Justiça, né? Aquela cena do final lá, da usina lá e tal. Eles tentam não mostrar nada, nada. Não é Ezra Miller. Então, é. Porque é aquela cena, mas só que não mostra a cara, né? Não mostra. Eles só aproveitaram a cena daquela... Eles dão uma deformada no olho. Caraca, aqui é Aquaman, né? Inclusive, nem deve aparecer. Isso daí deve ser só o trailer, né? Não deve nem aparecer no filme isso aí. Mas isso é pra mostrar que eles fazem parte do mesmo universo, tá ligado? Eu acho legal. Exatamente. É um trailer, brother. Um trailer pra vender, né? É. Então, o Batman, o Ben Affleck... Mano, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Ó! É muito boa. É muito bom, cara. Eu adoro a vibe do primeiro filme, então... E tem outra coisa. Eu tava assistindo esses dias. Mano, essa cena... Que filme legal, cara. Essa cena é muito maravilhosa, hein? Quando ele pula e pá! Ó! Primeiro a voz, né? Eu vou colocar a voz aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Shazam! Muito bom, muito bom. E, tipo assim, o primeiro filme, ele tinha uma coisa de ruim. Que eram aqueles vilões, né? Agora, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aqui na pausa. O Fred usando a camisa de Gondor, lá de Seus Anéis. O Billy com a camisa dos Goonies. Cara, essa molecada é muito boa, bicho. Eu gosto desses moleques. Cresceram, né, mano? Cresceram demais aí, hein, bro? Cresceram. A menininha era bem pequenininha. Assisti esses dias aí o primeiro filme. Era muito pequenininha. E eles tão maravilhosos aqui, hein? Pô, tis grila. É muito legal esse Power Rangers aí. O Seth TLC ali como Capitão Marvel Jr. Cara, a Anabella ali, mano. Um monte de Mulher Maravilha, um Batmanzinho, um Flashzinho ali. Mano, a Anabella é sacanagem. Mano, porra, que porra de pediatra é esse? Pediatra do mal, caramba. Por isso que ele ficou com essa cara aqui, né, mano? Olhou pra lá e viu assim, ó. Anabella. Tá brunzado, inclusive, o Zachary Levi. Deu uma secada o Zachary Levi também. Deu uma secada, deu uma secada. E o Mab, porque aí, né, parece que ele tinha morrido, né, no primeiro filme. Uhum. E aí, agora, a gente vai ter umas vilãs aí que são um pouco... Tem um pouco mais de personalidade, talvez, né? E os próprios monstros, né? Que agora tem um dragão e tudo mais. Será que tem uma coisa a ver com o universo de Mulher Maravilha, hein? Porque a gente tá vendo aqui um museu, tem uns escudos ali. A gente já... Tem uma temática meio grega nas armaduras das vilãs. A gente teve um spoiler, né, se quer dizer, disso, de que provavelmente a Mulher Maravilha vai estar nesse filme, né? Vai aparecer momentaneamente ali, pelo menos. A Gal Gadot. Cara, olha o calibre aqui, hein, gente? Lucy Liu e a Elmira, hein? Um tisgrila. Cara, a Elmira tá com cara de que tá se divertindo pacas em isso daí, viu? É um bom dinheiro, né, meu amigo? É um bom dinheiro. Cara, eu... Fez Veloz e Furiosa, agora tá fazendo filme da DC. É um bom dinheiro. Eu dei uma animada, ó, mano. Eu dei uma real animada aqui. Eu tava contando, eu não esperava que ia ser... Essa vibe... Cara, tá muito... Tem mais grana aqui, né? Claramente, a gente vê mais grana, né, do que o primeiro filme. É... Já parece que eles tão dosando bem o humor aqui. Agora deu muito mais grana, né? Um pouquinho mais de grana, né? É, não é tanto. Uma roupinha dele tá um pouco melhor, ó. Até pra poder... Até pra poder render, né, financeiramente, né? Ó, a roupinha dele tá um pouco melhor, tá vendo? É, é, é. Antes era só um negócio amarelo aqui, né? Agora ele já é douradinho, então ele já tem umas... Sim. Já tem umas coisas diferentes e tal. Então, eu... Pra falar a verdade, esse é um dos filmes que eu já tava mais empolgado mesmo, porque... Eu curto essa vibe, cara. Eu adoro esses filmes de humor. Mano, sabe o que poderia tocar? Sabe o que poderia tocar? Real. Se ele faz a piada de Veloz e Furiosos... Mano, toca o Scalifa, né? Pelo amor de Deus. Toca. Porque ela tem que tocar, mas pelo amor de Deus, né? Agora, considerando que as Zilãs são as filhas de Atlas, elas têm um motivo pra tá... Pra tá... Putz, grilo. Estola com o Billy, com o resto da galera, por um simples motivo, né? Um dos deuses que dão poderes a eles é Atlas. A resistência de Atlas é o que eles têm, então... Não, e um bando de criança tomando os poderes, né, cara? Linda essa menina. O elenco aí, muito bom o elenco. Cara, do nada o dragão de Game of Thrones aí, mano. Claramente pegaram lá, né? Pegaram lá a Endine... Isso. A casa do dragão e colocar aqui, né? Economizaram uma grana aí de... A Rachel Zegler aí, cara. Muito bom aqui, hein, mano? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso daí é a mãe dele, né? Mãe do Atira. Aquela que tá rodando é a Rachel Zegler? É a Rachel Zegler. Ela não ia tá em Mulher Maravilha? Não, até agora não falaram nada de Mulher Maravilha. Ah, não, não, não. Ela tá gravando com a Mulher Maravilha, porque ela faz a Branca de Neve e a Mulher Maravilha é a Rainha Má, né? Isso. No filme da Disney. Tô ligado. Essa menina é a do... A moça e o meu amor, né? Muito bom, hein? Poderzinho, taraná, taraná. Dragãozão. Carro no dragão, muito bom. Cara, essa é a melhor coisa do filme, esse bagulho dele ser uma criança, cara. Pô, isso é muito doido, é muito bom, cara. Isso é muito bom. E é porque a galera reclama. Ai, porque esse humorzinho vai te catar. É a parte mais divertida do negócio. É a parte melhor, cara. E o fato do Billy estar genuinamente, quando ele tá lá brigando lá com os filhões, pô, eu tô feliz, eu sou um super-herói. Não é, cara? Porra, é isso. O Edu falou assim, a Mary vai se corromper, que ela tá olhando um livro, né? Aquele livro não é o livro da WandaVision, não, viu, mano? Pode ficar tranquilo aí. Não, o Edu, ele pode estar se referindo ao arco de Justiça Jovem, que você tem a Mary meio que viciada em magia. Pode ser que isso ocorra, mas acho que não nesse filme, mas mais pra frente pode ser um arco interessante pra personagem. O diretor disse, né, durante a Comic Con aí, durante o painel, que terão muitas participações especiais. Muitas. Será que o senhor Rami, Rami, Kovil, o nosso Superman vai estar aí? É, e apareceu, né, a roupa do Superman, acho que seria legal ele aparecer. Apareceu na cena pós-credits do primeiro filme, né? No final, não, finalzinho do primeiro filme. Aí teve que puxar do pescoço pra baixo, porque não era o Henry. Podia mostrar a cara dele. Mas pode ser o Power Rangers, o Power Rangers da DC, mano. Pelo menos um Power Rangers que presta no cinema. Alguém falou aqui que é desperdiçar o potencial... Que potencial? Porque, assim, um super-herói com os poderes que o Shazam tem, a DC já tem, que é um super-homem, né? Que inclusive eles até poderiam disputar aí. Pra que você vai repetir de novo isso, cara? Se você pode fazer uma coisa diferente, você pode fazer um filme mais leve, um filme pra família toda. Aqui, aqui em casa, tipo, todo mundo adora esse filme, cara. Nós quatro, a gente assistiu outro dia, esse dia que a gente assistiu há pouco tempo, a gente assistiu o Marradão e os quatro aí, cara. Porque é um puta filme legal. Então, por quê? Por que é um potencial desperdiçado? Entendeu? Se eu botar aqui o Homem de Aço, não dá 10 minutos e já sumiu todo mundo. Só fica eu lá, olhando pra televisão. Essa é a parada, entendeu? Aí é triste, né? Porque o Homem de Aço é um filmaço. Não, mas é que tá. Ele é um filme que requer um pouco mais de, sabe? De atenção. Ele requer um pouco mais de contato. Ele tem a mitologia. Esse aqui, cara, você pode assistir ele tranquilão numa sessão da tarde, tá ligado? Antes de começar o Marcos Mion, sabe? Antes de começar o programa do Marcos Mion. Pô, você assiste de boa, tá ligado? É isso. Não são todos os filmes que... É, o Rodrigo falou que passou na Globo. É por isso que eu assisti. Ele tava passando e falei, pô, vamos assistir. A gente ficou assistindo lá e se divertindo. Porque, pô, é um puta filme legal. Aqui, ó. Bonito. Mas eu não tô dizendo que o Homem de Aço é ruim, tá? Tô dizendo só que... Gente, olha esse elenco, gente. Pelo amor de Deus, gente. E é legal esse bagulho do colorido aí, cara. Abraçar o ridículo mesmo. E é isso. Cara, eu gosto muito... O uniforme da Mary ficou bem legal, viu? Ela é linda, né? Essa é a verdade. Não, juras. É abraçar o ridículo porque até pouco tempo atrás, pra fazer o uniforme de super-herói, eles não tinham cor, né? É aquela coisa sóbria. Ah, como seria no mundo real? Ah, armadura tática e não sei o quê. Isso é culpa do... Tem nada de tático. Isso é culpa do The Dark Knight. O The Dark Knight criou essa vibe do... Volta um pouco mais pra trás, Július. O X-Men. O X-Men, cara. O X-Men é do Bryan Singer. O Bryan Singer que... O Bryan Singer que... É culpa da Marvel, né? Não é culpa da DC, não. Não, cara. O Bryan Singer que conhecidamente odiava quadrinhos. Tinha que ver o Kevin Feige contrabandeando quadrinhos pra galera lá no The Two. Dos trailers. A Marvel sempre atrapalhando. Não, mas olha só. Dá pra entender... Eu acho que a gente já tá falando num podcast sobre isso. Dá pra entender porque, na época, os filmes de super-herói, eles estavam numa baixa gigantesca. Porque era uma coisa que tinha se tornado muito infantil e tal e ninguém levava a sério. Porque teve super-homem 3, 4, 5. Tipo, aquele super-homem que joga... É o 5, né? Que joga o cara no sol. Sei lá. Uma coisa... Não, é o 4. É o 5 foi o Returns do Bryan Singer. É. E assim, tava muito embaixo os filmes de super-herói. Então, o que que eles fizeram? Eles tinham que trazer de volta com um tom mais sério. E aí foi que eles fizeram Blade, X-Men e essas coisas. E aí... Hoje em dia, graças a Deus, eles voltaram a abraçar. Por exemplo, se fosse fazer um filme do Wolverine... Que Deus. Não tem como fazer ele sem a roupa amarela. Sabe qual é? Você tá chamando o Kevin Feige de Deus? Ele é foda, legal. Ele é foda. Quase. Mas hoje em dia, você acha que existe como você fazer um filme do Wolverine, um Wolverine novo sem ele usar uma roupa amarela? Eu acho impossível. E como nos anos 90 era impossível fazer ele de roupa amarela, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o uniforme que a gente vai ver do Wolverine, quando a gente for encontrá-lo em live action novamente, vai ser o uniforme marrom, cara. Anos 80. Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que em algum momento vai ter o amarelo. Você sabe disso, né? Vai, vai ter. Mas eu acho que se eu fosse Kevin Feige, eu estaria indo para o uniforme marrom agora, sabe? Isso aqui que é muito legal, ó. Olha isso aqui, cara. Os pivetinhos, ó. Pivetitos, cresciditos. Quanto foi o XA1? O XA1 foi em 2019. Mas foi filmado em 2018, 2017, 2018 ali, provavelmente. E esse aqui também foi filmado já na época da pandemia também, né? Lá atrás. Então a gente pode dizer que tem uns 3, 4 anos de diferença de um para o outro? 3 anos? Mais ou menos isso. É. 3 anos, ó. É que para criança muda muito, né, mano? Muda muito, é. Esse é um problema. Cara, é só o que está acontecendo com o pessoal da Turma da Mônica, né, bicho? Pivetinho aqui, pivetinho e tudo. 3GT. Muito bem. Muito bem. Shazam 2, em dezembro nos cinemas. 2, em dezembro nos cinemas.